E olha, policiais do Tático Ostensivo Rodoviário apreenderam ontem duas carretas carregadíssimas com cigarros contrabandeados do Paraguai, viu? A ocorrência foi na rodovia Assis-Chateaubriand, a gente tá vendo as imagens aí, foi em Santópolis do Aguapeí. Os policiais encontraram as duas carretas lotadas, lotadas de cigarros no pátio de um posto de combustíveis. Bom, os dois homens suspeitos de transporte da carga foram levados pra delegacia da Polícia Federal de Arassatuba.